O primeiro dia acaba, tem um interesse, um grupo grande de ajeira acaba com a atender, aumenta também a emmerdia. E sei, me está aqui com a música, que tem um interesse grande, tem um interesse grande para o tópico de research. E o que não é, com ajeira, está, como é que o União Europeia tem um fundo necessário para dar esse tipo de research na China. O que é claro, está, tem um grupo grande de ajeira, que tem um interesse grande, mas ainda está escutado. Então, cada um tem uma própria agenda. Agora, talvez, tem um interesse que não tem um interesse de cultura, que tem um interesse na Universidade de Aruba, como a Universidade de Aruba pode fazer nosso apoio. Então, tem um interesse, mas um mensagem clave para todos os participantes, que tem um interesse de ajeira conjuntamente. O que é importante é que, com Aruba, nós temos um hobby talento, mas o hobby viaja é o plano que há, então, tem um tempo para nós ter três setores de talento no mundo. Então, um senhor pode trazer um visite de carte para Aruba. Então, é um hobby importante, é uma coisa importante, mas é um hobby importante para nós ter uma forma mais estruturada, para nós formar um papel em uma Europa grande. E, com certeza, nós podemos ajudar, porque nós somos pequenos, nós temos um hobby mais, nós temos um modelo para o hobby viaja. E, com certeza, nós temos um laboratório que, com certeza, nós temos um laboratório que, com um pouco a pouco, é um país ideal. Eu fui ameaçado por uma oportunidade, por um interesse de ambientes, e também por os participantes, que eram muito interesses, que eram muito interrompentes. O público era muito interactivo, eles estavam perguntando muito pertinente e também o juíste perguntas. Eu fui perguntando para compartilhar minha experiência sobre cadernos programas 6 e 7 e também sobre o novo Horizon 2020, onde estamos aqui em Aruba, com o CBS, um projeto iniciado para iniciar. Então, eu tento me contar o que são as possibilidades, um pouco de valkuilão para os projetos, e as pessoas tentam me entusiasmerar para fazer um projeto com isso. Porque, se você quiser, você pode fazer isso aqui em Aruba. Achei com o avião, nós estamos em Leasing Horizon 2020. Para nossa organização, é um placer para fazer um evento assim. Nós estamos em dois palestros de nível alto, vindo de Holanda, e o público presente, eu estou muito contente com o que eu vou apresentar. Olhando as maneiras que eu apresento, nós estamos criando mais possibilidades para o local, para o local, nós estamos criando portos para nós, que nós estamos em contato direto com a Holanda, na RFEU, que nós estamos chegando com os perguntas, e nós estamos felizes para ajudar a nossa cultura, todos os aspectos de que começam a falar assim, para chegar no Fondo Europeu aqui. Obrigado.